Uma campanha quer combater o assédio e a violência contra as mulheres neste carnaval. Realidade, durante o ano todo, estes problemas acabam sendo mais comuns no período da folia. Agora faltam aproximadamente 10 dias para o início da folia de Momo pelas ruas da capital gaúcha. Mas o carnaval chegando também é momento de discutir o assédio contra as mulheres. O Brasil é o quinto país em feminicídios no mundo. As mulheres são as principais vítimas de violência sexual e ficam ainda mais expostas durante a folia. Acho que o carnaval a mulher já está propícia com as roupas mais curtas, mais à vontade. Às vezes algumas mulheres bebem e daí acabam não tendo controle com o seu corpo, sabe? Aí os homens se aproveitam disso, mas ainda, embora não tenham esse direito. Isso não é normal, que não é aceitável e que o correto é sim denunciar. Pois neste ano, a revista As Minas, os movimentos Vamos Juntas e Agora Que São Elas e o Catraca Livre estão com uma campanha para o carnaval nas redes sociais. Os cards e hashtags sugerem uma mina ajuda a outra. Este é o princípio da sororidade entre as mulheres. Ou seja, vale sim colocar a colher na briga do casal ou proteger outra menina que tenha bebido além da conta. Tudo para evitar a violência. Quando vem uma outra mulher e diz, não, olha só, tu beijou ela a força e tal, a menina que está sentindo aquela agressão, ela se sente, né, sente essa sororidade mesmo. E, poxa, se a mulher que está do lado está dizendo que eu realmente não mereço ser estuprada, não mereço ser assediada, não mereço ter o meu cabelo puxado, então eu não mereço mesmo, né? E aí elas começam a se empoderar de verdade. E, se acontecer, outro alerta é para necessária denúncia. Caso ela sofra alguma situação de violência, que ela procure imediatamente as polícias que estão mais próximas, muitas vezes a polícia militar que está presente em algum fato na rua, algum fato em algum local particular, né, muitas vezes até mesmo segurança particular de algum evento, para que a gente tome as providências cabíveis, né, muitas vezes também ela deve estar, seria interessante estar acompanhada de outras pessoas, até mesmo para que ela possa recorrer de algum apoio nesse momento, né.